oi pessoal bom dia saindo mais um vídeo aqui para o canal o pessoal vídeo de hoje eu vou convidar vocês para dar uma voltinha aqui nas minhas plantas né ver como é que tá aqui nesse verão que aqui tá muito quente pessoal mas pessoal eu agradeço a deus porque eu tenho esse pé de cajú aqui enorme se sair barulho aqui pessoal no vídeo é o vizinho aqui do lado tá tem criança aí eles fazem barulho ó como é grande esse pé de cajú e tem um pé de manga aqui também ó que ele já tá tomando de conta aqui tem até uma manga aqui ó e aí pessoal tem um pé de coco então essa parte aqui ó do meu jardim é só sombra e só filtrado né ó a parte que bate só ali essa parte aqui toda bate só ó aí aqui tá pegando um pouquinho de sol nessa suculenta mas a tarde o sol vai tá aqui e elas levam sol aqui minha bancada ó tá assim ó pessoal essa suculenta tá enorme ó eu fiz a rega ontem nela aí eu tiro a água só daqui ó do meu olhinho para não apodrecer né ó como ela tá bonita e também a minha orelha de tueck também tá bem bonita aqui ó então pessoal hoje eu vou dar uma volta no jardim com vocês né que eu não fiz mais nenhum tour pelas minhas plantas agora no no verão aí eu vou fazer um tour aqui rapidinho ó aqui na minha bancada tá assim tem umas plantas que tão bonita outras já tão feia né outras precisando de replante e assim né jardim é assim ó aqui é a lágrima de cristo que tá junto com a lamandra roxa ó aí eu fiz fiz uma poda nela essa semana né ó podei tá assim ó que ela tava vem toda pra cima aqui dessa dessa árvore da felicidade desse crota aqui ó ele tá bem verdinho porque as galhas tava aqui tudo aqui em cima ó aí aqui eu tenho a cheflera ó cheflera ó aí tem aqui aí por aqui tá assim a cheflera variegata ó aqui é a flor de leopardo eu acho que essa daqui vai dar flor por ali tá assim aqui também ó meu antulho das folhas grande por ali tá assim essa daqui tá assim ó subindo no pé de manga aqui ó aí também eu podei mesmo dia que eu podei eu podei foi não foi essa semana né eu acho que foi domingo domingo eu podei esse eu fiz o vídeo mas não prestou né ó ele parou no meio não finalizou o vídeo eu poder esse hibisco aqui tá no chão ó aí aí eu podei ele ele tava bem grande né mostrei pra vocês aí por aqui tá assim essa minha iris da praia eu encontrei esse vasinho jogado ó e eu plantei aí aqui eu tenho essa é a glaunema ó aí aqui tá minha aqui ó é plantada a minha flor de cera ó tá subindo por aqui a imagem ficou escura no pé de goiaba por aqui tá assim as vocês já vem que estão sofrendo né com a quentura ó tem folhas queimadas umas tantas não aquela dali também tá um pouco queimada essa daqui eu acho que eu vou fazer o reprante ó porque senão vou acabar perdendo ó tanto que resta aí eu vou trocar o substrato aí aqui tá assim meu meu abacaxi ornamental ó tá bem grande bem verdinho tem que tirar essas folhas secas ali ó mas fura tanto que eu acabo deixando aí por aqui tá assim ó tô conseguindo salvar essa avenca essa acho que é uma avenca é uma samambaia tá começando a sair folhinha olha ali minha comigo ninguém pode que tá linda ó aqui a era aí por ali tá assim ó ó tem um inscrito do canal que pediu pra não falou pra mim não plantar gerânio lá no esterco né aí esse daqui eu plantei no esterco ó já tenho plantado quando ela falou mas tá aqui ó tem terra também com esterco de de cavalo misturado bem curtido ela falou que eles não gostam ó essa daqui tá bonita a lei tá assim meu cigônio rosa tá subindo aqui ó vou mostrar ele do outro lado ó tem essa daqui ó eu sempre esqueço o nome dessa daqui mas ela tá vindo ela tá sempre com flor acho floral aqui deixa eu mostrar ela desse lado aqui pra vocês verem como ela tá bonita tá bem grande ó tá no vaso ali ó por aqui tá assim vou tirar essa folha aqui dessa locásia daqui a verde ó deixa eu mostrar ali também tá assim ó aqui é jiboia minha bacia de jiboia ela tá com as galhas aqui no chão já ó aí tem um beijinho aqui ó ó aqui tem a maria fumaça com a tradescântia é como é a tradescântia não lambari roxo ó aí aqui a minha samambaia eu faço tá bem bonita minha flor minha dama da noite é aqui a minha comigo ninguém pode ó ó o cigônio rosa tá subiu aqui ó tá bem grande ali a imagem ficou escura que eu tô contra a luz né aí aqui tem o meu outro tomara que o ser que o vídeo não não pare no meio do isso daqui tá na sombra porque eu fiz a repronto agora há pouco né falei pra vocês ó meu hibisco das folhas miudinha tricolor aí aqui minhas avenca ó aqui tem outra aglaonema aqui tem outra que tem outra samambaia rabo de peixe as peperômias ali ó e a mini jiboia aqui também ó aqui a peperômia ali a mini jiboia aqui eu tenho essa outra samambaia de metro fiz uma poda né tirei as folha feia aí agora vou para outro caricato aqui então essa parte tá assim ó vixe como o vídeo tá escuro viu porque esse meu quintal também ele é bem ensombreado essa parte viu ó por aqui tá assim né aí agora tem essa outra samambaia aqui tenho essa aqui ó aqui é a minha orquídea grapete a mais avenca aqui aqui é a minha 11 horas que eu reprantei agora há pouco ó essa bacia de viado aqui a minha costela de adão queimou bastante folha mas tá bonita ali também tem umas plantinha ali ó vou mostrar para vocês depois mais de perto aí eu replantei essa comigo ninguém pode replantei não né fiz essa muda mais aglaonema aqui comigo ninguém pode ali tá assim deixa eu mostrar aqui para vocês ó a minha 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 a minha mini jiboia então tá assim aqui ó tô mostrando as plantinhas aqui rápido porque senão o vídeo vai pode parar né ó a penta aqui o florzinha aqui eu tenho essa outra variegata que é da mesma variedade da verde daqui tá sofrendo bastante com a quentura ó tá queimando as folhas mais caricata aqui e aqui é a dracena tem muda aqui minha flor balão tá caindo as folhas mas tem florzinha tem duas florzinha aqui aí aqui tá assim a esculenta aqui no muro ó ó os coleus que eu replantei como que tão bonitinho pegou tem duas variedades que não foi né aí aqui ó a sempre esqueço não dessa plantinha mas tá lindo ó minha roseira minha rosa do deserto ó tá cheia de flor como uma árvore ali ó minha buganvilha junto com a minha roseira e meu pé de amor ó tá bem grande ó rosa do deserto aqui cheia de flor essa é a da panela né ó brinca essa moscada tá assim esse cacto aqui eu falei pra vocês que eu vou replantar as mini rosas tão bonita aliás essa é uma mini rosa essa aqui é uma rosa indiana ó ainda tá com flor desde que eu comprei pessoal que a minha rosa do deserto amarelo não para de dar flor viu ó aí aqui tá assim ó o beijinho tá assim já fiz várias mudas mas não tem jeito viu tá muito quente aqui olha essa era roxa como que tá bonita então por ali tá assim ó ó o cacto ai meu Deus esqueci o nome tá bem grande aqui no muro ó ó aí as outras rosas da deserto ali minha jade que eu replantei ontem gravei pra vocês a chuva de prata ó que tá ficando bonita depois que eu fiz a adubação aí aqui o meu hibisco dobrado aqui é a minha ó esqueci o nome essa é a branca e essa aqui é a muda da rosa ó esqueci o nome pessoal foi a minha amiga Teca que me deu ó hibisco sininho que eu também fiz poda nele e também podei esse hibisco aqui ó dobrado pudei uma galha aqui ó e depois eu vou pegar uma serrinha pra serrar aqui ó e a outra aqui deixei uma galha da vermelha e uma galha da rosa que é essa daqui ó deixei esse aqui esse tronco aqui e essa galha aqui da vermelha aí ali tá assim pede amor assim ó meu marido ia podar eu não deixei porque eu vi um vídeo de do youtube que ele deixou crescer assim deu um monte de amora demora mas dá né ó deixa eu mostrar esse croto aqui que eu tô contra a luz tá bonito ó aqui tem a árvore da felicidade ali os cedos os cedos burritos ó ixi como ficou escuro ali meu rabo de macaco e de gato ó e aqui é a flor de maio tem colar de rubi aqui ó aí aqui tá assim isso daqui eu replantei faz pouco tempo esse balde aí o outro hibisco aqui parece que essa galinha aqui lá se arrancou vai viu ó podeu o hibisco tricolor também ó bem baixo aí meu esposo podou com facão ó aí dá uns cortes meio feio né depois eu vou ver se eu cerro cerro aqui mais ó aí tem esse outro croto aqui que tá bonito a buganvilha ali ó laranja que tá bem bonita tá enorme ó deixa eu ver se consigo tá escuro aqui viu tentar ó aí ali ó as a cistácea cheia de florzinha espada essa espada aqui vai florir ó tem essa astra aqui tem essa outra aqui tem uma outra aqui ó ela tá no baldinho quebrando ali ó ó e tem mais espada aqui ó e por aqui tá assim ó buganvilha laranja tá com florzinha aqui ali tem plantinha aqui tem bedrueca da amarelinha coroa de cristo aqui ó junto com a arruelha roxa tá sem flor mas tem umas que tão florida ali e eu vou mostrar pra vocês ui aí a rosa melha que eu pudei também ó essa é a que tá no balde tem outra muda aqui ali tá assim ó nossa como escureceu essa imagem aí meu orquídeo aqui chifre de viada aqui aí eu pudei esse croto aqui ó esse não é croto não esse aqui eu esqueci o nome dessa planta eu falava que era um croto mas a escrita disse que não é um croto aí ela deixou o nome eu já esqueci aqui é meu hibisco dobrado rosa pink ó tá no balde abriu um monte de florzinha ontem ó tem um botão aqui ó esse aqui tá no balde aqui a garve ó essa espadinha aqui aí por aqui as uelha roxa aqui ó deixa eu diminuir o brilho agora ó tem algumas flores essa bedroaga essa bedroaga aqui tá na bota aí aqui tá assim ó tem outro cingônio rosa aqui a orquídea ali ripsales e aspargo alfineto aqui ó o dólar ali marinha fumaça aqui ó que tá dando frosinha essa daqui eu replantei agora há pouco essa aqui é a minha orquídea grapete ai pessoal ai pessoal tô adiantando aqui rapidinho pro vídeo não parar eu acho que o vídeo vai parar no meio se parar eu vou postar assim viu que a memória tá pouca as vincas ó o colar de golfinho aqui tá bem grande ó tá encostado no chão já a minha bancada de cacto e suculenta tá assim ó aqui tem esse coleus ó a muda do rabo de macaco e as minhas orelhas de Mickey que ela estava ali e virou e encostei ela aqui ó que agora pra mudar cheia de galho assim viu essa tá plantada num pote de creme e aqui numa garrafa de garrafa pet ó colar de rubi essa suculenta aqui essa suculenta aqui tá bem grande ó aqui tá ó a bacia de suculenta que eu coloquei só fiz replante e coloquei mais adubo ó mais terra né ai por aqui tá assim ó ai aqui a minha outra flor de maio e a minha outra orquídea aqui ó que as orquídeas não estão com flor viu ai aqui tem essa jardineira que esse que esse cacto essa suculenta ó esse outro cacto aqui tem essa outra vinca aqui que é a mais comum aí tá assim aqui ó é um tour rapidinho pessoal antes que o vídeo pare né por causa da memória do celular que tem muita coisa e não tem nem como ficar porque a conta a minha conta é a mesma do meu esposo as vezes fica as coisas dele no meu e as minhas coisas não dele eu tenho que fazer uma conta pra mim né ó alô Juveno ai ele trabalha no frigorífico pessoal ai ele posta quase todo dia foto de de carne né ai fica tudo no meu celular e vai enchendo vai enchendo ai tem hora que eu não eu esqueço de excluir ai pronto quando eu vou ver eu já tô gravando ó o beijinho aqui ainda tá florido esse daqui é o mais bonito ó nessa quintura aqui tem um monte de muda ó flor de maio aqui o colar de de azeitona aqui epícia minha peperoma é que não tá bonita a melancia ai eu já fiz outra muda ó essa daqui tá bonita ai ali tem esse ó o filodendro e minha e a minha violeta aqui ó então pessoal essas minhas plantinhas ó fiz um tour rapidinho pra vocês verem né ó então eu espero que vocês curtam esse vídeo quem não foi inscrito se inscreva no canal ativem o sininho pra não perder os vídeos né quando for postado fiquem todos na paz de cristo ah aqui ainda tem esse vaso aqui ó aqui tem aqui tem um colar de de coração emaranhado ó não sei se estando pra vocês verem que a imagem tá tão escura que eu tô contra a luz aqui né ó ficou bem escura aqui viu aí daqui ó tem essas e e tem essa daqui atrás desse canto e zebrinho aquela que eu fiz o replanto que já tá boa de replantar ó com vocês nessa garrafa ao tamanho quase batendo no chão né então fiquem todos na paz de cristo e até o próximo vídeo ó a visão daqui de cima o quintal tá limpo porque eu varri né tchau pessoal finalizar assim deixa eu ver eita os panos de chão ficou no meio assim né e aí e aí e aí e aí e aí